Ossas Lá 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 Chegou a Brasilândia com toda humildade Contando a sua identidade Amanheceu, amanheceu Que só a gente é ver as mãos do céu E agradecer a Deus O prazer de estar aqui Precure o seu coração Jogue a paz a buscar E a Roseira vai de novo Amanheceu, amanheceu Que só a gente é ver as mãos do céu Amanheceu, amanheceu Que só a gente é ver as mãos do céu Que só a gente é ver as mãos do céu Precure o seu coração Jogue a paz a buscar E a Roseira vai de novo Oi, bom dia, bom dia, carnaval Vem ver a esperança que é nascer Eu vi o lindo sonho florescer Nós todos somos um Cadê a voz do cal Fazer a nossa essência sempre estar Mantece do amor E a Roseira vai de novo Mantece do amor Tira o pé do céu Nós de coas flores Quase de madeira Para a Roseira vai de novo Ele vira Apoio é presente, é, levante que o passado nos deixou. O futuro bate na presença, e faz o medo de onde tem por fora. Transforma hoje, toda energia do ar. É tudo desvote, é de cultura, saúde mais cura. O viver de sangue é tão bonito, contemplar o infinito. Apoio é presente, é, levante que o passado nos deixou. Chegou a Brasil, ainda com toda humildade. E o que? Mostra o nosso interesse. Todo mundo! Apanhecer! Vamos! Apanhecer! 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 A solução do sul E o quê? Prazer a paz no caos Prazer a paz no excesso A certeza O abenço do abenço Você tomar Esse salão Grande nasce Nasce com a sua Por ali, por ali, por ali Nasce com a sua Por aqui, por aqui, por aqui Agora ele já E vira E na vida Nasce Por ali, por ali, por ali Fazer primavera Amor e de amor Eu e vira É presente É presente que o passado nos deixou Futuro para sempre a preservar Esforço verde e ouro O tempo para Transformar Toda a energia do ar Resulto do esporte É de cultura Eu quero ver a Rosseira cantando agora Eu quero ver a Rosseira Soltando a voz É só você Só você Vota Vambora 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 Vamos Bom dia Vambora Agradecer a Deus, o prazer de estar aqui. É para o seu coração, sou capaz de apostar, e a manceira vai ser doce. Oi, bom dia!